Passeio de moto, hoje aqui em Cotia, Templo Zulai, subindo desde o portão, para quem quiser vir visitar, muito legal. E nem escada tem. E nem escada tem. Tem logo um Buda na entrada ali. Tem mais um monte de Buda aqui. Está meio escuro, acho que vai ficar meio embaçado para ver, mas é bacana. Não fui no lago ainda, depois eu vou. Pessoal, tem uns Buda pequenos? Mais uns aqui. Cheio de gente, olha. Aqui tem mais uns. Vou subir agora. Tem uma escada um pouquinho sossegada para subir. Vamos nós. O mais legal é lá em cima, quando chega ali. Eu achei. Olha que legal. Temos uma entrada aqui. Não fui para cá ainda. Só vim até aqui. Olha que legal. E aí, né? Subi. 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 Obrigado. Acho que já dá para fechar por aqui. Quem quiser conhecer, é muito legal. Depois eu tento mostrar o lago. Obrigado.